a batalha com pilhas de lítio 12 voltos bm s aqui um bm s vamos montar aqui um fusível a proteção 2.4 voltos bateria top a 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